São as quartas de final da Copa da Federação, troféu Rei Pelé. Roger Bastos levantou no golpe de cabeça! Gol! Do Pelotas! Em cobrança de escanteio! Levantamento para o segundo par, o lateral direito, o Léo. Subiu mais alto ali que todo mundo, de cabeça, mandou para o fundo do gol. Nada pôde fazer o gol. Gabriel Terra passou, vem o Lucas Souza, na perna direita, no toque de cabeça! Gol! Gol do São Luiz de Juiz! Aos 37 minutos do primeiro tempo de partida. Lucas Souza, cobrança de falta, colocou na área. Ricardo Taunheimer, o camisa número 14, subiu mais alto. Está a um gol de conseguir levar esse jogo para os pênaltis. Olha aí a situação aí, hein, do Novo Hamburgo. A situação vem lá pelo setor de esquerda para a equipe do São Luiz de Juiz. Vai pintar o chute! Golaço! Golaço! Golaço do São Luiz! Golaço do São Luiz! Aos 32 minutos, Lucas Souza, Lucas Souza, Lucas Souza, Lucas Souza, um golaço! Lá pelo setor de esquerda, fez o domínio, cortou. E aí de perna à direita, bateu alto, no ângulo, uma puxa! E aí de emoção, de alegria, de entrega.